Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essa decoração escrita aqui I love you Tá de trás pra frente pra vocês, mas tá escrito I love you Simples e baratinha, com folha de sulfite, barbante e na passo a passo eu tinha mostrado uma fita, porém ela não deu muito certo Então eu usei uma fita dupla face, então bora lá Bom, e a nossa listinha de materiais são uma cola, normal dessas branquinhas, barbante e a frase que vocês quiserem escrever, né? O meu no caso tá escrito I love you E a fita pra gente colocar na parede, então bora lá pro passo a passo E a fita para gente colocar na parede, então bora lá pro passo a passo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto